Música Então, olha só, a gente vai trabalhar hoje com MMC e MDC. Eu vou falar um pouquinho sobre MMC. Aqui, MMC significa o seguinte, mínimo múltiplo comum. O mínimo múltiplo comum é o menor múltiplo comum de dois ou mais números diferentes de zero, que é chamado de MMC, ou seja, mínimo múltiplo comum. E aí eu tenho um exemplo de MMC, que é o 12 e o 18. 12 e 18, a gente faz o seguinte, a gente pega esses valores, separa por vírgula e vai fazer a decomposição de fatores primos simultaneamente, ou seja, ao mesmo tempo a decomposição desses valores. Percebam que os números são pares, o 12 e o 18, e é dividido por 2. 12 dividido por 2 dá 6, 18 dividido por 2 dá 9. Vejam que tem número par ainda, então continuamos dividir por 2, o 6 é par. Então aqui, 6 dividido por 2 dá 9, só que eu não posso dividir 9 para 2, então a gente faz o que? A repetição do 9. Agora, eu já não tenho mais números pares, mas eu tenho o número 3 e 9, que é dividido por 3. 3 dividido para 3, 1. E 9 dividido para 3, 3. E o 3 é dividido por 3 é dividido por 3, 1. Para achar o MMC, a gente vai pegar esses fatores primos aqui e multiplicá-los. Então eu tenho 2 vezes 2, vezes 3, vezes 3. E aí a gente faz essa multiplicação e aí a gente consegue calcular o MMC de quem? Do 12 e o 18. 2 vezes 12, 4. 4 vezes 3, 12. E 12 vezes 3 dá 36. Então acabamos de encontrar o MMC de 12 e 18, tá bom? Agora eu tenho um outro exemplo, só que valores um pouco maiores. Então vamos fazer aqui o MMC de 120, 252 e 300, onde o processo é o mesmo. A gente vai fazer a decomposição em fatores primos, ou seja, vou fazer simultaneamente essa decomposição. Eu tenho 120, 252 e 300, onde a gente faz o processo simultâneo. 120, 252 e 300 são números pares e divisíveis por 2. Ou seja, dividido por 2, né? 120 dividido por 2 dá 60. 250, 252 também é dividido por 2, vai dar 126. 300 dividido por 2, 150. Vejam que todos os três valores são pares. Então eu continuo a divisão por 2. 60 dividido por 2 dá 30. 120, 126 dividido por 2 dá 63. E 150 dividido por 2 dá 75. Agora, ó, só tem o 30 que é par. E os outros não são pares. Então, mas mesmo assim, a gente continua a divisão por 2 enquanto houver um número par. 30 dividido por 2 dá 15. 15, repetimos o 63 e o 75 e vejam só. Já não temos mais número par, mas eu percebo que o 15, o 63 e o 75 são divisíveis por 3. 15 dividido por 3, 15. 16, 63, podemos dividir por 3, que vai dar 21. E 75 dividido por 3 dá 25. Veja que na sequência, ainda tem o 21 que é dividido por 3. Então eu dou continuação a divisão por 3. Repete o que não dá para dividir para 3. 21 dividido por 3 é 7. 25 também não dá para dividir para 3. E o que é que a gente faz? A gente repete o 25. Percebemos que agora não dá para continuar dividido por 3, mas eu posso dividir por 5. Tá bom? Todo número terminado em 5 e em 0 é dividido por 5. Então, 5 dividido por 5 é 1. 7 não dá para dividir por 5, a gente repete. 25 dividido por 5 é 5. Dá para dividir, continuar dividindo por 5. Repete o 1, repete o 7. 5 dividido por 5 é 1. Aí, para fechar a nossa decomposição de fatores primos, só sobrou 7. Então, 7 é dividido por ele mesmo. Por 7. Então, repete aqui o 1. 7 dividido por 7 é 1. E repete a unidade. Agora é o momento de achar o MMC, que é a multiplicação desses fatores aqui primos. A gente tem 2 vezes 2, vezes 2, vezes 3, vezes o outro, 3, vezes 5, vezes 5, vezes 7. E aí, para a gente calcular esse MMC, é só multiplicar. 12 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 3, já quanto? 24. Só que 24 vai ser multiplicado por 3. Então, vezes 3. 3 vezes 4, 12. Sobe 1. 3 vezes 2, 6. E 1 subiu 7. Até aqui dá 72. Só de 72 vai ser multiplicado por 5. Vamos lá. 5 vezes 2, 10. Sobe 1. 5 vezes 7, 35. Com 1 que subiu 36. Mais 1 que subiu 36. Só que eu vou multiplicar agora novamente por 5. Então, vamos lá. Por esse outro 5. 5 vezes 0, 0. 5 vezes 6, 30. Coloca 0. Sobe 3. 5 vezes 3, 15. 15 mais 3, já 18. Até agora, 1.800. Só que 1.800 vai ser multiplicado por 7 para a gente achar finalmente o MMC. Então, vezes 7. 7 vezes 0, 0. 7 vezes 0, 0. 7 vezes 8, 56. Coloca 6, sobe 5. 7 vezes 1, 7. Mais 5, 12. Então, está aqui o nosso MMC de 120, 252 e 300, que deu 12.600. Agora, a gente vai entender um pouquinho sobre MDC. O que seria o máximo divisor comum que chamamos de MDC? MDC. O MDC é o menor divisor comum de dois ou mais números diferentes de zero. Eu chamo de MDC. Para calcular o MDC, a gente vai transformar e decompor esses valores separadamente em fatores primos. de 6. Veja. O 6 é um número par. E eu percebo que todo número par é dividido por 2. 6 dividido por 2, 3. O 3 é dividido por ele mesmo. Então, 3 dividido por 3, 1. Então, aqui, você percebe que tem uma decomposição do 6, que é 2 multiplicado por 6. Na decomposição agora do 18, veja que o 18 também é um número par. Então, a gente vai dividir por 2. 18 dividido por 2, já é 9. 9 já não é dividido por 2, mas eu percebo que ele é dividido por 3. Então, a gente vai dividir por 3. 9 dividido por 3, já é 3. E 3 é dividido por ele mesmo. A gente coloca aqui. 3 dividido por 3, 1. O que é que nós temos aqui? O 18 vai ser 2 vezes, esse 3 está repetindo, ó, 2 vezes. Então, a gente faz o seguinte. O 3, e aqui em cima coloca o 2. 3 repetido quantas vezes? 2, tá? Vejam que a gente fez a decomposição do 6, que é 2 vezes 3. O do 18, que é 2 vezes 3, repetido 2 vezes. Por isso que ficou esse 2 aqui. E agora a gente vai achar a decomposição do 24. 24 é um número pai dividido por 2, que vai dar 12. Continuando, vejam que o 12 é pai, então a gente divide novamente por 2. 12 dividido por 2 dá 6. O 6 é pai, e a gente continua a divisão por 2, que vai dar 3. E, claro, que o 3 é dividido por ele mesmo. Então, colocamos aqui, ó, 3 dividido por 3 dá 1. Lembrando que quando chega no 1, a gente para essa decomposição de fatores primos, que estão aqui. E percebemos que o 24 é quanto? É o 2 repetido 1, 2, 3 vezes. Então, eu coloco aqui em cima, que ele foi repetido 2. Quantas vezes o 2 foi repetido? 3 vezes. Vezes o 3, que foi repetido apenas 1 vez. Tá bom? E agora é o momento que nós queríamos chegar, que é justamente encontrar o MDC. O MDC dos valores 6, 18 e 24. Aqui nós temos o seguinte. O 6 foi igual a 2 vezes 3, né? A decomposição do 6. Agora, a decomposição do 18 é 2 vezes 3 repetido 2 vezes. E o 24, que foi o 2 repetido 3 vezes, vezes o 3 repetido apenas 1 vez. Tá? E agora a gente vai calcular o MDC. Finalmente, chegamos onde queríamos, né? Chegamos finalmente no... Para calcular o MDC. Então, o MDC de 6, 18 e 24 são aqueles valores que estão repetidos nas três decomposições. Que sempre... Só que sempre os menores. O 2 está repetido, só que eu pego o menor. Tá? E eu só pego uma vez esse valor. Veja que ele está na decomposição. Do 6, do 18 e o 24. Só que eu vou pegar apenas uma vez o valor. Mas só pode entrar no MDC quando ele é repetido os três valores, na decomposição dos três valores. O 2 está repetido, eu pego o menor. Né? Então, vai ficar aqui 2. O 3 também a gente percebe que repetiu. Só que eu vou pegar o menor deles. Que é o 3 elevado aqui em cima 1. Né? Ele está repetido duas vezes. Eu pego apenas uma vez. E aí, a gente só faz essa multiplicação. Duas vezes três, seis. Quer dizer que o maior divisor, o menor divisor comum de 6, 18 e 24 é o número 6. Então, acabamos de calcular o MDC. Tá bom? Temos agora o exemplo da letra B. Vamos calcular aqui. Ele quer que a gente calcule o quê? Na letra B. O exemplo B de MDC. O MDC dos valores 14, 26 e 32. O processo vai ser o mesmo. A gente vai fazer a decomposição separadamente. Ou seja, de cada valor. E calcular da mesma forma. Vamos lá. Veja. O 14 é o número 4. Eu vou dividir por 2. 14 dividido por 2 dá 7. 7 só é dividido por ele mesmo. Então, a gente vai colocar aqui. 7 dividido por 7 é 1. Isso significa que a decomposição do 14 é 2 vezes 7. Vamos fazer o mesmo com o 26 e depois com o 32. Vamos agora fazer do 26. 26 dividido por 2, pois é par. Tá 13. E 13 é dividido por quanto? Por ele mesmo. É o número primo. É? Vamos lá. Colocar aqui. 13 dividido por 13 dá 1. Decomposição do 26. É 2 vezes 13. O 32, para a gente finalizar, é a decomposição de todos os valores. 32 é par. O 32 é par. Dividido por 2 dá 16. 16 também é o número par. Dividido por 2 dá 8. 8 é par. Dividido por 2. Vamos dividir aqui. 8 por 2 dá 4. Vejam que continuando o 4 é par. Então, a gente continua dividindo por 2. 4 dividido para 2 dá 2. E 2, é claro, é dividido por ele mesmo. Então, por 2. 2 dividido para 2, 1. E o que é que eu tenho aqui? Eu tenho 2 repetido. 1, 2, 3, 4, 5 vezes. Então, aqui em cima eu coloco que o 2 foi repetido 5 vezes. Vamos agora achar o MDC. Tá bom? Vamos lá. Então, aqui o MDC de 14, 26 e 32. Aqui nós temos o 14, que é 2 vezes 7. O 26, que é 2 vezes 13. E o 32, que é exatamente o quê? 2 repetido 5 vezes. Aí, para achar esse MDC de 14, 26 e 32, vai ser aquele valor que está repetido nas três decomposições. Então, qual é esse valor? Olha só. Veja só. O 2, ele está repetido nas três decomposições. Veja que ele tanto está na decomposição do 14, olha aqui, na decomposição do 26 e na decomposição do 32. Só que você vai pegar o menor deles. Qual é o menor? O 2 repetido 5 vezes. E digita que é aquele menor, que é apenas o 2. Então, está aqui o MDC de 14, 26 e 32. Quer dizer, o menor divisor comum dos três valores. O 14, 26 e o 32. Tá bom? Um abraço. Qualquer coisa, estou à disposição para tirar a dúvida de vocês. Tchau. 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 Tchau.